Essa é a minha preferida Pra mim A chuva não molhou seu coração É prova que a semente não brotou Esse teu amor Não é pra mim Que pena que a semente não gerou Pra enfeitar nosso jardim O meu sexto sentido me avisou Que tudo ia ao fim Agora descobri Seu coração não é mais meu Meu sentimento diz Que foi inútil essa paixão Agora descobri Seu coração não é mais meu Meu sentimento diz Que foi inútil essa paixão Inútil essa paixão Ai meu coração Você tá muito acelerado não? Tá bem Que pena que a semente não gerou Pra enfeitar nosso jardim O meu sexto sentido me avisou Que tudo ia ao fim Agora descobri Agora descobri Seu coração não é mais meu Meu sentimento diz Que foi inútil essa paixão Agora descobri Tem estação da rocha também A atração do nosso Agora é festa Não é isso Angela? A gente vai estar no dia 3 É no Itaú Na Avenida Itaú Isso aí na Zona Leste Convida então a galera aí Todo mundo convidado Vocês não podem perder É imperdível Essa festa do agora Agora é festa É realmente bomba É tudo de bom Vocês são nossos convidados especiais Como sempre Sem vocês a nossa festa não acontece Então todos vocês estão convidados Priscila Deixa eu só mandar um alô Pra quem tá aniversariando Pai do meu maestro Manel Vianen Quari Aniversariando hoje Um grande beijo A minha amiga Lúcia Que amanhã a gente vai estar Comemorando o aniversário dela A todos que estão do meu grupo Que estão bombando Querendo alô Disso pra comprar um espaço na TV Que eu mando alô pra todo mundo Ah então tá bom Agora Angela Rodrigues No dia 3 Já tem então A presença marcada No Agora é festa Isso E aí antes Você tem shows aí Já pra esse fim de semana Já sim Esse fim de semana E aí quem quiser te contratar Aí também te chamar Dá pra Tá aí o número Não né Mas eu vou falar 9144 9918 Olha aqui pro Rui Mendes 9144 9918 Você liga E leva a Angela Rodrigues Pra onde você quiser E aí Você vai cantar Nessa sexta-feira Olha você já tá telefone na tela Isso pronto Já tá telefone na tela E esse fim de semana você vai Eu vou estar no Cabaré do Berg No Açaí Show Club Isso quando? Isso hoje Hoje Na sexta-feira Certo e amanhã? E no sabadão eu vou Vou estar no Companhia do Baleros Ali no Ouro Verde Volto pra sair Que é a nossa casa né E no domingão Eu tô no banho de cascata Bar dos Amigos Açaí E aí no domingo a gente Não dá pra respirar Não dá pra respirar Muito show O fim de semana vai ser bem legal Bem cheio Então tá a Angela Rodrigues Sempre participando aí Do nosso programa da Comunidade Dia 13 Ela vai estar lá na Avenida Itaúba No Agora Festa Mas ela né Não é a única atração aqui Tem também a Guadalupe A gente vai já falar com ela aqui Tem aí o seu tecladista Meu maestro João Viana O João Viana Sempre participando aí com a gente Aqui no programa da Comunidade Ele vai estar lá também No dia 13 de dezembro Sem ele o show não acontece Ah então tá certo Então já fica aí o convite Pra você anotar E dar um pulinho lá na Avenida Itaúba Não é só pra Zona Leste O evento vai ser lá Mas aí você pode participar também Dia 3 de dezembro Mas aí né Até lá Tem aí o evento Quem não quiser acompanhar Até a noite né Angela Até a noite Tem aí o show da Guadalupe Olha aí É pra você sair de casa Guadalupe Conta pra gente a retada Tu tá aqui toda agoniada Dançando Babado é forte Balançando esse né Essa cintura E fala pra gente O que tu vai fazer amanhã bicha Bicho Babado é forte Olha amanhã Nós estamos com O show Voz Retro Com Sinésio Rolim É um espetáculo cênico Maravilhoso Na apresentação Eu Guadalupe de Monserrat O Babado vai ser fortíssimo Lá no Bolevar Rua São Gabriel da Cachoeira Esquina com a Duque de Caxias Ao lado da funerária Bom Pastor Você morre de rir Já vai ser enterrado lá mesmo Tem um telefone aí Guadalupe Pra falar aí pra quem tá de casa Geralmente a gente pode anotar Tirar dúvidas O valor do ingresso 981937288 Se você estiver ocupado Você liga pro outro 8937288 Mais uma vez Liga pro outro 81937288 Aí dá uma esquentadinha Conta pra gente aí Fala Tem alguma coisa assim Que tu pode falar assim Do Gato Júnior ali Ou do Rui Mendes Assim Esse careca Que quando balançou a saia ali O Rui Mendes já ficou todo É porque esse corpo já foi dele Esse corpo já foi do Rui Então dá uma olhada Vai lá Mostra o Rui Mendes Vai lá Guadalupe Foi um dos primeiros namorados Que eu tive Gato Júnior mostra que é Guadalupe O Rui Mendes Este caboclo aqui Vai lá Guadalupe Esse rapaz Não Eu tenho medo de chegar perto dele Eu tenho medo de chegar perto dele E o meu coração não resistir Tudo bem bebê Tava com saudade de você Tu lembra daquele dia Debaixo da Goiabeira Não lembra não? Lembro É porque tu acordou na bananeira Agora Guadalupe Essa história que ele gosta De americana De gringa Tu acha que procede Essa história aí? Mentira bicho Ele pegou todas as caboclinhas Do meu município Agora vem com essa floresta de gringa Tu acha que isso aí É só vantagem? Só vantagem Inclusive Inclusive Ele pegou Ele tava paquerando Uma moça Que era muito brava Muito feroz E uma vez E uma vez E uma vez A polícia foi chamada Porque ela tinha batido nele Tinha andado pancada nele Tinha andado oito cacetadas Treze pernadas Quatorze etapas E duas facadas Ah então é por isso Que ele não fala Quando o policial chegou lá Que viu aquela confusão Perguntou dela Por que a senhora fez isso Com o rapaz Ela disse Porque eu tava passando Pana aqui no chão E ele saiu pisando Aí sujou tudo Aí o guarda ligou Pro delegado E o seguinte A mulher quase mata O rapaz aqui Ele disse Vocês já prenderam ela Ele disse Não a gente tá esperando Secar o chão Porque a mulher é brava Que é pra não ter mais morte Né Guadalupe Agora deixa eu te falar Conta pra gente Tu mudou de visual Lógico Eu tô achando Que esse cabelo tá Como diz o caboclo Tá diferente Olha Esse cabelo tá diferente Conta aí pra gente Essa repaginada aí No visual É porque é o seguinte Eu fui em busca De fazer uma lipoaspiração Não deu certo Sim Eu fui fazer uma lipoescultura Não deu certo Eu fui fazer uma dieta Pra perder peso Não deu certo Olha a bola Aí o dinheiro não dava Pra comprar tudo isso O que que eu fiz Comprei peruca Comprei vestido novo Comprei calcinha Tá tudo novo A calcinha tá chuta Olha a Rui Olha a Rui Olha a Rui Que coisa linda Calça nova pra você Viu? Então tá certo Olha só a Guadalupe De Monserrat aí Ela já deu aí O show dela Vai ser amanhã Amanhã dia 26 É 10 reais 10 reais o couvert Não tem chora minha nega Não tem não É três vale transporte Dois dindinhos Uma quentinha Nossa acabou Tá aí Olha só o convite Então da Guadalupe de Monserrat Neste sábado agora Eles vão continuar Connosco A bicha aqui Arretada Que tá com visual novo E também a Ângela Rodrigues Atração do Agora Fecha Agora eu vou pedir Licença de vocês Eu vou vir pra cá Peço pro seu Carlinhos Vem aqui comigo Vem aqui seu Carlinhos E agora eu quero o Rui Rui vem aqui comigo Vamos falar Do Agora Premiado de hoje Que é a Peixaria do Almirante Você tem a oportunidade De levar pra casa hoje Um vale almoço Pra duas pessoas E lembrando O telefone pra você participar Dessa promoção mudou É o 3307-3950 Mostra aqui Gato Júnior O vale almoço Pra duas pessoas Anota o telefone aí 3307-3950 3950 Repetindo 3307-3950 Não dá pra esquecer E aí você não diz Alô Diz Peixaria do Almirante E você tem a oportunidade De levar pra casa Esse vale almoço E convidar aí uma pessoa Pra degustar Esses pratos especiais Lá na Peixaria do Almirante Que agora Não tem só almoço não Tem jantar também Tá certo? Anota essa dica aí Vem aqui Rui Mendes Muda de assunto Deixa aí a Peixaria de Almirante Comida de lado Porque agora a gente tem Destaque de polícia Informação de polícia Olha só Nessa sexta-feira Na manhã de hoje A polícia civil Incinerou quase Duas toneladas De drogas Apreendidas Nos últimos oito meses Aqui na capital Quem tem os detalhes É Juscelio Paiva Que esteve lá mais cedo Vem aqui comigo É isso mesmo É isso mesmo Desta vez a polícia civil Está incinerando Uma tonelada E setecentos quilos De drogas São fruto De apreensões Realizadas Pelo sistema De segurança Pública Aqui do Amazonas Só este ano Em junho A polícia civil Já havia incinerado Duas toneladas De drogas São drogas aí Diversas né Cocaína E também maconha De acordo Com a polícia civil Estão sendo Incineradas Hoje 900 quilos De cocaína Mais 800 quilos De maconha Essas drogas Aqui Como já tinha dito São frutos De apreensões Não só Aqui na capital Mas também No interior Do estado E olha só Quando a droga Ela é apreendida A polícia civil Faz todo O procedimento Ali de perícia Realizado aqui Pelos peritos Do instituto De criminalística Mas Quando a droga Também é incinerada O material Passa pelo mesmo Procedimento Aqui Segundo a PC É para Realmente Não ter Nenhuma fraude Eles trazem Fazem aqui Todo o procedimento E em seguida Ela vai ali Ao forno Nós captamos Agora há pouco As imagens Dos funcionários Incinerando Todo esse Entorpecente Essa droga Aqui É guardada Pelo departamento Aqui Que cuida Justamente Deste tipo De material Que é o drádina Vamos conversar Com a delegada Leila Silva Que é a diretora Do drádio Da polícia civil Delegada É um material Que já vem sendo Desde o início Do ano Que vocês Ocorrem Essas apreensões E o drádio Vem fazendo Esse procedimento E hoje É o resultado A incineração Essa é a segunda Deste ano Primeiro Nós incineramos Duas toneladas E agora Uma tonelada De 700 Do ano Mas Essas aí São as que foram Autorizadas Pela justiça Ainda temos Aguardando Incineração No ano No ano Passado Foram Incineradas Pelo menos 7 toneladas Das 11 mil Das 11 mil Toneladas Das 11 toneladas Perdão De drogas Apreendidas Então A incineração Ela tem que ser Determinada Pela justiça E vocês fazem Todo o procedimento Todo o procedimento Só se pode incinerar Depois que a justiça Autorizar Com qualquer tipo De entorpecente Muito obrigado Delegada Leila Silva Nós vamos conversar Agora com o diretor Do departamento Metropolitano Da polícia civil Que é o delegado Geral Deloi Delegado São fruto De apreensões Do sistema De segurança Pública Na capital E também No interior Do estado Perfeito Todo esse material Que está sendo Incinerado hoje É produto do trabalho Das forças policiais Que compõem O sistema de segurança Pública Do estado Amazonas A polícia civil A polícia militar A secretaria De inteligência A CIOPE Que compõe A secretaria De segurança Pública Como um todo Então esse é um trabalho Que vem sendo realizado Ao longo dessa gestão Trabalho positivo Nós temos Conseguido Realizar Grandes apreensões E prisões Também De respeito Ao trafo De drogas Essa é a segunda Incineração Que nós realizamos Esse ano E hoje nós estamos aqui Com 1,7 tonelada De drogas Sendo incineradas Aqui nessa empresa Agora tem todo um esquema De segurança Policiais do Grupo Fera Fizeram Não só a escolta Mas também garantem Aqui a segurança Para que nem Nem O imprevisto Aconteça Com relação A incineração De mais de Uma tonelada Quase duas toneladas De drogas É montado Um esquema De segurança Por policiais Do Grupo Fera E também Por outros policiais Que acompanham Outras delegacias Do DRAD Inclusive Do Departamento De Polícia Metropolitana Que nós estamos Aqui presentes Desde a saída Do depósito Até aqui Ao local De incineração Então todo o trajeto É realizado Com bastante segurança Para que nós possamos Desempenhar o trabalho Sem nenhum atropelo Sem nenhuma surpresa Porque é um material Que o transporte É um tanto quanto Perigoso Na cidade Muito obrigado Ao delegado Geral Deloy Então com a incineração De hoje A Polícia Civil Já vai bater O número De 3 toneladas E 700 quilos De drogas Incinerados Só este ano Aqui em Manaus Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Jusceli Olha outras informações Sobre este caso Essa incineração Você confere no Jornal Em Tempo de hoje Com essas imagens Nós vamos para o intervalo E daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Não sai daí